Olá pessoal, tudo bem? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Espero que vocês também estejam bem. Trago aqui mais um videozinho curto mostrando o desenvolvimento de mais duas das minhas falenópsis que estão fixadas nas placas de cerâmica. Mas se vocês gostarem do vídeo, não deixe de dar aquele joinha. Compartilhe o vídeo se acharem necessário. E para quem ainda não é inscrito e está chegando agora, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para que vocês sejam sempre informados quando eu publicar novos vídeos. Então pessoal, eu trouxe aqui mais esse videozinho para mostrar aqui como está o desenvolvimento de duas das minhas falenópsis que eu fixei nas placas de cerâmica. Então pessoal, como vocês podem ver, olha como está o desenvolvimento dessas duas falenópsis. Raízes se desenvolvendo aí a todo vapor. Olha a suculência que estão essas folhas. Então pessoal, uma coisa bem interessante. Eu sempre estou frisando sobre essa questão. Regar todos os dias para que as raízes continuem se desenvolvendo bem como vocês podem ver aí. Olha as raízes aí, essas raízes de baixo são raízes que estão se bifurcando e elas já estão fixando na própria cerâmica, inclusive virando para o outro lado que é o lado do verniz. Então olha as folhas dessas orquídeas. Mas não significa que se você ficar um dia ou dois sem regar, a orquídea vai morrer porque ela não morre. Porque eu já fiz esse teste e ela nem se desidrata. Entendeu? Caso você não possa, você viaje e não tem como regar, sua orquídea não vai morrer. Mas é ideal que você regue elas todos os dias para que elas se desenvolvam ainda melhor. E não tem risco nenhum de apodrecer raízes porque a cerâmica absorve o excesso de umidade. Então fica ali aquela umidade no ambiente o suficiente para a orquídea se desenvolver. A água que fica no substrato é apenas a quantidade necessária que a orquídea precisa para se desenvolver. Então olhe só a quantidade de raízes que já estão vindo aí. Então essas são falenópsis jovens, pré-adultas. Inclusive algumas delas, digamos assim, as irmãs delas já tem umas que já estão com haste floral se desenvolvendo. Então assim, elas são orquídeas pré-adultas e estão se desenvolvendo muito bem. É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.